A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu sou o Presbítero Ramiro e você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal é seu, esse canal é nosso. Você aprende, eu aprendo também e nós vamos nos edificando até a volta de Cristo. Glória a Deus! E hoje nós temos um embate, profeta versus profeteiro. Promete, viu? Embate aí que a gente vai discutir sobre isso, promete. E aproveite que você está aí, não esqueça que nós temos um produto muito bom para você, chamado Aplicativo do Pregador. No Aplicativo do Pregador, você tem todas as ferramentas para você pregar a Palavra de Deus, para você tirar a sua timidez, tem o curso de oratória que é uma bênção, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia bíblica, tem mais de 20 versões da Bíblia, tem todas as ferramentas, mais de 6 mil sermões, 6 mil esboços para que você pregue a Palavra de Deus de forma correta, mapas, atras, vários cursos ali inseridos. Muito bom, excelente esse aplicativo. Eu tenho ele, eu uso ele em minhas pregações. E se você quiser adquirir, está aqui embaixo, lá nos nossos comentários. Vai lá e clica lá no nosso site para você adquirir o Aplicativo do Pregador, que é uma bênção. Já tem abençoado mais de 18 mil pregadores em todo o Brasil, tá bom? Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar desse bate profeta e profeteiro. Você sabe qual a diferença de um e outro? Não sei. Você sabe o que está diante de você, se é um profeta de Deus, se é alguém usado com dom de profecia, porque é isso que ocorre hoje. Não existe mais o profeta como profissão, como chamada lá do Antigo Testamento. Hoje nós temos as pessoas, os nossos irmãos, usados com dom de profecia, que é um dos dons elencados pelo apóstolo Paulo. E qualquer pessoa pode ser profeta, desde que seja usado com dom de profecia. Se você é usado com dom de profecia, louvado seja o Senhor, Deus te usa para os seus propósitos, né? E também há uma diferença entre o profeta e o profeteiro. Você sabe qual a diferença de um e outro? Nós vamos elencar aqui algumas coisas, tá? Algumas coisas que caracterizam o profeta do profeteiro. Vamos começar com o profeta, né? Vamos começar com o profeta. O profeta, primeiro, ele tem a chamada de Deus. Deus o chama para profetizar. Deus o chama. Mas ninguém chama o profeta para profetizar. O profeta profetiza de Deus. Ele recebe a mensagem de Deus e repassa aquela mensagem. Ou para a igreja, ou para um grupo de indivíduos, ou para uma liderança. Ele repassa a mensagem. O profeta jamais acrescenta nada do que Deus falou para ele. Ele não inventa, ele não transforma numa história, ele não faz uma historinha, não faz ilustração, não. Ele transmite a palavra. Aquilo que Deus falou, ele transmite, certo? O profeteiro já é diferente. O profeteiro age como? O profeteiro, primeiro, não recebe nada de Deus. Ele fala as coisas de si mesmo. Ele fala aquilo que o seu coração diz. Aquilo que o coração dele fala. E muitas das vezes, na verdade, 99,9,9999, das vezes, aquela piseu da profecia vem da parte da sua mente, do seu coração. Então, muito cuidado com aquilo que lhe entregam, com aquilo que lhe falam, com aquilo que lhe diz. Pois, muitas das vezes, nós somos enganados porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é que testifica se aquilo ali é uma mensagem de Deus ou aquilo ali não é uma mensagem de Deus. Existem outras características também que nós vamos elecar aqui também. O profeta, ele recebe orientações de Deus. A orientação vem do Senhor. A orientação não vem da liderança, a orientação não vem do pastor, a liderança não vem das irmãs da igreja, a orientação não vem de alguém que fala com ele, não. A orientação vem de Deus. Deus fala, vai, ele vai, faz e ele faz, vai lá e ele vai lá, entrega, entrega, não entrega, não entrega. Você está me entendendo? Ele recebe orientações da parte do Senhor. Ele pode entregar a profecia dele, a profecia dele não, a profecia que vem da paz do Senhor. Ele pode entregar naquela hora ou pode entregar depois. Aquilo está sujeito a ele. Ele recebe a mensagem de Deus. Agora, o momento que ele vai entregar, isso aí é com ele. Deus deu a mensagem. O que ele tem que fazer é entregar. O momento é ele que determina quando vai ser entregue ou não. Eu fico assustado com o pseudo-profetas aí que tem na igreja, que param o culto, param, simplesmente o pastor está pregando lá, outro irmão está pregando, outra pessoa está pregando, eles param o culto, gritam alto para entregar uma profecia. Isso não é profeta. E agora eu digo para você, eu vou orar por você agora. E você vai fazer esse propósito. São sete providências, são sete milagres, são sete reviravolta, são sete o número da perfeição. Eu tenho 11 mil pessoas aí agora. E você vai fazer esse voto. Pastora, como é o voto? Você vai agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor o número sete, que é o número da perfeição. Você vai fazer aí a sua oferta de número sete. O profeta jamais vai parar. O irmão usado em dom de profecia, jamais ele vai parar um culto para que ele fale. Porque Deus está falando ali, e nós cremos nisso, que quando o pregador está pregando, não é ele. Ou não deveria ser ele, mas é Deus que está falando. Se Deus está falando ali, para que ele vai usar o profeta, ou pseudo profeta, ou profeteiro, para falar alguma coisa? Não vai, meu irmão. Então, esse hábito que nós temos aí, de parar, nós não, as pessoas têm esse hábito, de parar uma pregação, de parar um culto no meio. E geralmente, você pode reparar que é um culto que está cheio, é um culto de ceia, é um culto que tem muita gente. Aí o profeteiro se engrandece, ele vai, eu vou parar esse culto, eu vou falar, eu tenho que aparecer. E o profeta jamais faria uma coisa dessas. Ele é sofredor. Eu estou falando do profeta, vamos falar do profeta primeiro. O profeta, ele é sofredor. Eu nunca vi um profeta, eu nunca vi na Bíblia, profeta nenhum ter vindo a boa. Eu nunca, eu costumo dizer que eu nunca vi o profeta, deitado numa rede, tomando Coca-Cola, ou água de coco, esperando Deus falar com ele. Eu sempre vi profeta passar fome, necessidade de ser perseguido, ser caçado para ser morto. Eu vejo profeta dentro da caverna, eu vejo profeta no deserto, eu vejo profeta passando fome, eu vejo profeta comendo gafanhoto, eu vejo profeta comendo mel silvestre, eu vejo profeta te, é, perdendo a cabeça. Eu vejo profeta, eu nunca vi profeta num palácio, né, profetizando com alegria. Eu vejo profeta serrado ao meio, é, eu nunca vi profeta tendo vida boa, é, então, muito cuidado com isso. Eu vejo profeta com certos profeteiros aí, tem uma vida muito boa, sem renúncia, uma, uma, uma vida em que tudo ocorre bem pra ele, ele é aplaudido pelas pessoas, onde ele passa, ele é aplaudido, muito lugar, muito cuidado com isso, é. Bom, não tem status religioso, eu nunca vi profeta com status religioso, né, ele pode ser membro de uma igreja, ele pode ser membro de uma determinada instituição, mas eu nunca vi uma pessoa colocar a si mesmo um status religioso, é, tomar pra si um status religioso que ele não tem. É, é, o profeta depende de Deus, ele depende totalmente do Senhor, ele não depende de homem, ele depende de Deus, ele depende de Deus pra viver, ele depende de Deus às vezes pra se alimentar, ele depende de Deus pra trazer a mensagem, ele depende só de Deus, ele não depende do seu coração, você tá me entendendo? Ele depende do machismo que o profeteiro acha, ele não depende de sinais, sinais de pessoas, né, isso a gente vai ver na parte do profeteiro, tem, é, o profeteiro, ele capta sinais ali na igreja, né, e aí ele vai em direção a ele, muito cuidado com isso também, é, ele denuncia, todo profeta ele denuncia, já viu profeta sem denunciar? Todo profeta denuncia, denuncia o pecado, ele denuncia os erros da liderança, ele denuncia, é, as coisas erradas que estão acontecendo, a falta de fé, ele denuncia o afastamento da, é, do homem com o Senhor, ele denuncia tudo isso, ele é um homem que denuncia. Onde é que você já viu, meu irmão, alguém denunciar alguém na igreja assim, né, apontar assim, e falar você é isso, você é aquilo, você é isso, então eu tô falando apontar pra pessoa, não tô falando no meio da igreja não, né, pra envergonhar não. Mas onde é que você já viu isso, né, onde é que você tem visto essas coisas? Talvez com raros episódios tenha acontecido isso, mas o profeta ele denuncia, o profeta ele é um denunciador das coisas erradas dentro da igreja, ele aponta o erro, né, ele aponta o erro. O profeta ele não alisa a ego, ele não fala que você tem uma benção, que você é uma maravilha, que você é um servo de Deus, que você é um santo homem de Deus, não. Eu nunca vi profeta nenhum falar isso, eu nunca vi ninguém falar isso usando o dom de profecia, eu nunca vi ninguém alisar o ego. Ele é humilde, o profeta ele é humilde, é, humildade faz parte da vida dele. Ele recusa a honraria, ele recusa a adulação, ele recusa que as pessoas digam, fale pra ele que ele pregou bem, que ele falou uma benção, tudo que ele trouxe é uma benção, ele é humilde, é, a humildade do profeta vem de dentro para fora, ela não é externa, ela não é baseada em roupas ou vestimenta, mas é baseada na humildade que vem de dentro. Ele é escolhido de Deus, é, todo profeta, todo aquele usado em dom de profecia, ele é usado por Deus. Ele não acorda num dia e fala assim, hoje serei profeta, não, hoje profetizarei, não. O profeta não tem um botão nele em que as pessoas apertam e falam assim, profetiza aí profeta, não, não. Ele pode até consultar a Deus, pedir a Deus para dar um sinal, pedir a Deus para dar uma palavra. Deus, do seu trono, ele decide se vai ou não vai fazer. O profeta, ele é dependente de Deus, como a gente já falou. Então, essa dependência não implica que ele pode profetizar a hora que quiser. Eu vejo pessoas dentro da igreja, que as pessoas vão lá, a gente prega, outra pessoa prega, uma pessoa traz uma palavra e a pessoa fica assim olhando para ele. O que é, irmão? Deus não entregou nada não? Não, irmão, não falou nada não. Por que não falou? Porque não é vez dele falar, ele não quis falar. Ou você acha que eu manobro a Deus para Deus falar na hora certa? Não, de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, trocado em miúdos, profeta é tudo isso. E muito mais, e muito mais do que isso. Agora nós vamos conhecer o profeteiro. Essa é terrível, né? O profeteiro ensina o que acha que é a verdade. O que é o profeteiro? Vamos lá definir o profeteiro? Definimos o profeta, vamos definir o profeteiro? O profeteiro é uma pessoa que acha que Deus fala com ele, mas Deus não fala. Ele age do coração próprio. Ele pode agir de duas maneiras. Ou por causa do seu coração, ou por causa do seu orgulho. Então, se eu profetizei alguma vez, então posso ter sido usado em dor de profecia, mas Deus calou, não quer falar mais. Aí eu vou forçar uma situação para eu mesmo falar de mim mesmo. Pensando que é Deus que está falando. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que imaginam que é Deus que está falando, que Deus entregou a mensagem, até com um propósito até muito bom, e entregam aquela mensagem. Pensando que são da parte de Deus, mas não são. Então, por isso que nós temos que ter discernimento e saber que aquilo é do nosso coração, do nosso desejo, ou é uma mensagem da parte do Senhor. Muitas vezes o profeteiro, a chamada profeteiro, não às vezes porque ele quer, não às vezes porque ele é mal intencionado, não. Eu acho que tem uns 80% aí que não são mal intencionados, não. Eles pensam que estão verdadeiramente profetizando da parte de Deus quando não tem, porque eles não têm discernimento para saber o que é verdade ou não. Falta conhecimento espiritual, falta intimidade com Deus para saber quando é e quando não é. Deus não fala com ele. É isso que eu estou falando profeteiro. Deus não fala com ele. Quem fala é ele mesmo, o seu próprio coração. Então, vai lá e profetiza. Quando ele vê uma irmã chorando lá no pulpo, aí, se é o profeteiro mal intencionado, ele sabe que aquela irmã está com problema. Então, ele vai lá. Aí, examina o mal intencionado. Se eu estou falando mal intencionado, tem muitos aí mal intencionados. Aí, vem a aliança da irmã, fala assim, essa irmã está com problema no casamento. E vai lá e joga lá aquela profetada em cima. E, muitas das vezes, realmente é no casamento. Às vezes, é na família. Às vezes, é um problema financeiro. Então, são essas três coisas que ele aplica mais dentro de uma igreja. Aí, a irmã desaba. A irmã começa a receber aquilo ali como se fosse uma profecia, quando não é, infelizmente. O profeteiro quer fama, quer ter o seu nome soprado. Ele quer ter o seu nome falado nas igrejas. Ele quer ser reconhecido como profeta. Ele quer ser reconhecido como santo homem de Deus. Olha, meu irmão. A pessoa não precisa botar um paletó, botar a saia lá no pé, andar com uma Bíblia desse tamanho para dizer que é profeta. Não. Eliseu foi reconhecido pelaquela mulher na cidade, andando normalmente, não vestia roupa diferente, não andava com Bíblia, com rolo embaixo do braço, não. Ela reconheceu que era um santo homem de Deus. Deus vai reconhecer que você é dele, que você é um homem, uma mulher de Deus, sem você falar só o seu jeito, a sua maneira, o Espírito de Deus comunicando às outras pessoas, vão dizer quem você é. Hoje você não precisa trocar a trombeta, não, meu irmão. Mas o profeteiro troca. O profeteiro até se anuncia como profeta. Eu nunca vi isso. Se anuncia o profeta falando. A irmã, nossa, a irmã é muito usada. Nossa, Deus fala muito com a irmã. Deus fala muito com a irmã. E via de regra, muitas das vezes, o profeteiro não tem conhecimento básico da palavra de Deus. Ele só fala, usa jargões, usa formas de entregar a profecia de forma espetacular, de forma bombástica, trazendo exemplos miraculosos, incríveis, para a pessoa impactar a pessoa, para a pessoa acreditar. Muito cuidado com esse tipo de gente. O profeta entrega a mensagem simplesmente. Ele não entrega a mensagem fazendo show, não. Ele entrega a mensagem simples, conforme Deus o mandou. Ele quer ser chamado por títulos, certo? Ele quer ser chamado por títulos. Ele quer ser chamado irmão X, irmão Y. Não, é pastor fulano, evangelista sicano, bispo não sei o quê. Como é que é? Apóstolo. Pessoal até enche a boca. Apóstolo, Amadeu, né? Apóstoliza. Será que tem isso? Bispo não sei o quê. Ele gosta de títulos bombásticos. Ele gosta. Isso é coisa do mundo mesmo. Quem gosta de título é o povo do mundo, quem gosta de título, se chama de doutor, doutor, pastor fulano. Isso é coisa do mundo. O servo de Deus não aceia essas coisas. Deus é só o motivo e não o fim para ele. Deus é só o motivo para ele profetizar, para ele aparecer, para ele ser contado como profeta. Não é o fim, não é adoração a Deus, não é cumprir a vontade de Deus, não. Cumprir a sua própria vontade. Ele fala aquilo que se espera, não aquilo que Deus manda. Então, ele fala aquilo que se espera. Eu nunca vi um profeteiro chegar e trazer da parte de Deus alguma demonstração. Só traz coisa boa. Você é uma benção. Nossa, você é menina dos olhos de Deus. O cara está todo errado. Sabe por que você sofre tantas traições? Sabe por que você sofre tantas decepções na sua vida? Sabe por que dói tanto? E tem gente que não aceita ver você bem, ver você feliz? Porque o teu brilho é diferente. Por isso que incomoda tanta gente. Pecando, né? Pecando direto. Todo dia, toda hora está pecando. Ela também. Mas ela é uma benção. Deus está falando que ela é uma benção. Aí ela vai acreditar. Ou ele. Nossa, eu sou uma benção mesmo. A Jesus me ama como eu sou. É verdade. Jesus me ama sim. Jesus suporta meus pecados. Eu peço perdão a ele. Não tem problema não. Eu sou uma benção na casa do Senhor. Pois bem. Ele ama o dinheiro. E a fama. Olha, o profeteiro ama a fama, meu irmão. Ama dinheiro. Me dá um pix. Olha, eu quero fazer o voto esse ano. Mas não precisa me chamar ao vivo, não. Só quero que faça uma oração. Então faz o seguinte. Manda o comprovante do direct. Ok? Manda o comprovante do direct. Pastor, qual que é o valor do voto? Valor de 100 reais. Gente, presta atenção aqui no que eu vou falar. Ô, benção. Não, eu quero falar contigo. Já ouviu falar isso? Eu quero falar contigo. Eu tenho que subir um monte. Eu tenho que ir lá em determinada igreja. Porque Deus me chamou, me mandou. Mas eu estou sem dinheiro. Olha, se Deus mandou, meu Deus provê. Deus alimentou Elias lá no deserto, lá. Com corvo, com água. Deus proveu. E Deus pode prover para você, meu irmão. A passagem de ônibus, né? E essa passagem de ônibus nunca acaba. Parece que o cara vai lá para o Monte Everest, né? Como eu falei em um certo vídeo aqui. Vai lá para o Monte Everest, né? Não vai daqui do lado, aqui o monte, não. É sempre o monte. O negócio é o seguinte. O profeteiro é monte. O profeteiro ama o monte. Ele ama mais o monte que a igreja. Ama mais o monte que Deus. Ele idolatra o monte. Muito cuidado com esses profeteiros. Não dê dinheiro para ninguém. Você não tem que dar dinheiro para ninguém, não, meu irmão. Faça pix para ninguém, não. Tem gente ficando rico com o seu pix. Seis reais, dez reais. Propósito do 101, né? Tem até um vídeo aqui. Aonde? Aqui. Tem até um vídeo aqui meu, aqui. Está no card aqui. Falando desse propósito aí. De uma suposta profetisa aí do Salmo 101, né? Muito cuidado com ela, hein? Pois bem, ele é arrogante e desobediente. Ele não obedece. Ele não obedece. Ele acha que Deus falou, não. É Deus, eu vou entregar, eu vou fazer, não sei o que. Ele está sob a batuta do pastor lá, sob o cajado do pastor, mas não obedece. Quando o pastor fala, fica quieto, não fica. Importa mais obedecer a Deus que o homem. Isso é puro teatro. Puro teatro. Cuidado com esses profeteiros. Isso é tudo desobediente. Profeta não é desobediente. Não é desobediente. Profeta é sujeito. Profeta é obediente. Profeta não rebelia. Rebelião não é de Deus. Desobediência também não é de Deus. Você vê alguém que se diz profeta e desobedece, você pode contar que aquilo ali é um profeteiro e dos piores. Bom? Ele gosta de ser apontado pelos homens, como a gente já falou. Olha lá. Ah, Santo Homem de Deus. Olha lá. Olha que beleza. Olha que benção aquela irmã. Meu Deus. Misericórdia. Começa a falar até a língua estranha, dizendo que aquela pessoa é uma benção, né? Ele é bajulador. Ele bajula. Ele bajula o seu pastor. Ele bajula o pastor. Ele bajula o pastor presidente. Ele bajula qualquer pessoa para conseguir uma posição num púlpito, numa igreja, para conseguir uma oportunidade. Ele bajula. Ele é bajulador. Ele é adulador. Cuidado com esses aduladores dentro da igreja. Adulador não é de Deus. Não é coisa de Deus. Se você está sendo adulado por alguém, cuidado mesmo. Cuidado com esses aduladores. Aduladores. Uma coisa é você honrar a posição da pessoa. Uma coisa é você honrar o seu pastor pelo que ele é. Uma coisa é você honrar o seu pastor presidente pelo que ele é. Ele é o seu pastor presidente. Outra coisa é você adular. É? E ele analisa pessoas e fala, olha, isso aqui é muito bom. O profeteiro, ele é um analisador de situações. Ele é um mentalista, meu irmão. Então, o profeteiro, ele é um mentalista. Sabe o que é mentalista? Eu vou botar aqui, ó, escrito o que é mentalista para você entender. Ele é um mentalista. Ele sabe ler no seu rosto. Ele sabe ler nos seus olhos. Ele sabe ler no seu modo de agir, né? De você se comportar dentro da igreja. E você tem uma necessidade. Não é Deus que revela para ele, não. É ele mesmo que detecta. Então, a gente tem que entender que essa linha é muito tênue entre o que Deus fala e o que nós achamos. Nós temos que ter discernimento do Senhor para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tá bom, meu irmão? Essas são as características do profeta e do profeteiro. Quando é que você se enquadra? Você é usado com dom de profecia? Fala aqui nos comentários aqui. Você é usado com dom de profecia? Que outros dons você tem da parte do Senhor que você usa em benefício da igreja? Você já se viu profetizando, entregando algo para alguém que você viu que era do seu coração? Se você entregou, depois você foi lá e reparou o seu erro? Ou você deixou correr frouxo para não passar vergonha? É isso também. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, te guarde. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Nosso. Nosso. Nosso vídeo. O nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde em nome de Jesus. E se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de dar seu like. Seu like é muito importante para a gente. Seu comentário é muito importante para a gente, para o nosso canal crescer em nome de Jesus. Tá bom? Até a próxima. E Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha um dia abençoado a parte do Senhor. E Deus te abençoe. E aí Obrigado.